Desde a década de 80, os baianos foram às urnas eletrônicas ou com cédulas de papel oito vezes para escolher seus governantes. A Band registrou os momentos mais importantes das mudanças na política. Depois do movimento das diretas em 1984 e da morte de Tancredo Neves em 1985, começa no país o período de reabertura democrática. Hoje o Brasil realmente está aberto. Nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. A década de 80 é o momento de mudanças, esperanças e desilusões. Em relação às expectativas que a Constituição de 88 mudaria o Brasil, que a queda da ditadura traria imediatamente o resultado da democratização da sociedade, do aumento da igualdade, da melhoria das condições de vida, que logo depois veio inclusive um período de dificuldades econômicas muito grandes, mas houve muitos avanços. A morte de Clériston Andrade em um acidente de helicóptero em 1982, coloca João Durval Carneiro, apoiado por Antônio Carlos Magalhães, como o primeiro governador eleito pelo voto direto depois do regime militar. A Bahia, com uma população bastante politizada, especialmente na capital, tem participação ativa no processo de transição democrática, engajada nas diretas já para presidente. O povo nas ruas não conseguiu o direito de votar e ainda assiste à morte de Tancredo, escolhido para ser o primeiro governante civil do país depois da ditadura. Em 1986, de volta às urnas, os baianos escolhem Valdir Pires como governador e impõem a primeira derrota do carlismo, hegemonia do político Antônio Carlos Magalhães no Estado. Depois de dois anos, Valdir desiste do governo para integrar a chapa de Ulisses Guimarães à presidência da República. O vice, Nilo Coelho, assume. A decisão surpreende os baianos e dá nova força ao grupo de ACM. Um marco democrático que se torna tradição no Brasil acontece neste período importante da história. Os debates da Band. É o período em que a diversidade aparece também na política. Em 1992, Salvador elege Lídice da Mata como a primeira mulher para dirigir a capital baiana. Em 1998, um infarto mata Luiz Eduardo Magalhães, filho e herdeiro político de ACM e forte candidato ao governo da Bahia na época. O substituto de Luiz Eduardo na disputa, César Borges, vence as eleições majoritárias. A maré de obstáculos ao carlismo segue com a crise no Senado e uma série de escândalos. Para não ser caçado, a ACM renuncia em maio de 2001. Deixo-os antes da traçoeira por a alada final. E que fique bem claro. Deixo-os, mas não deixo esta casa. Que dela só me afastarei temporariamente. E é novamente eleito em 2002. Em 2004, a eleição de João Henrique Carneiro para a Prefeitura de Salvador inicia um novo ciclo de dificuldades para a ACM e seus aliados. É uma fase em que a política caminha para o discurso de centro. Por definição, um regime de competição democrática conduz, leva normalmente, a que haja uma disputa pelo centro político. É o centro político que governa. Salvo no período da ditadura. Mas a maior derrota para o grupo de ACM nas urnas viria dois anos depois. Contrariando pesquisas e analistas, o candidato do PT, Jacques Wagner, vence as eleições no primeiro turno. Começa um momento de uma nova hegemonia para o Estado e antigos inimigos viram aliados. Seis meses depois, o coração de Antônio Carlos Magalhães para de bater e chega ao fim um ciclo na política da Bahia. A era Wagner mostra um novo jeito de fazer política. A minha concepção de governar e a do meu partido é de partilhar com a sociedade o governo. É óbvio que há uma hierarquia, há uma autoridade. Eu sou essa autoridade como governador delegado pelo povo através do voto, mas nós fizemos plano plurianual participativo, ampliamos muito a participação da população em várias conferências, mas eu não tenho dúvida que hoje a Bahia é muito mais uma Bahia do diálogo do que a Bahia é da imposição da vontade do governador sobre o conjunto da população. A representatividade baiana é fortalecida em cargos estratégicos do cenário federal e novas lideranças despontam. Eu acredito que o Nordeste está crescendo muito e o Nordeste vai ter mais peso nas eleições de 2014 e nas seguintes. E com o Nordeste crescendo mais, a Bahia em primeiro lugar, e Pernambuco em segundo lugar, voltarão a ter mais peso. Quem acompanha a cada dois anos a disputa eleitoral nas urnas sabe que na tela da Band, o debate ajuda você a decidir o seu voto em nome da democracia. Pernambuco em segundo lugar,